beleza galera hoje a gente tá com outro vídeo dessa vez eu vou fazer um pouco diferente eu vou ensinar vocês a trabalhar em uma skin é só falar mas tem um monte de lugar que você faz skin bando de site bom tem mas a gente vai trabalhar em partes jack vamos lá eu vou esse programa aqui é ser um dos programas que a gente vai utilizar ele pra você poder visualizar sua skin como a gente não tem como visualizar no software onde a gente vai criar a gente vai utilizar esse programinha aqui que ele chama minecraft skin view tem o link desse programa e do outro e das skins no aí embaixo pra vocês poderem baixar o programa que a gente utilizar o paint net ele tem os recursos de camadas que são essas essa janelinha aqui bem parecida com do photoshop e é bem simples a gente vai abrir aqui certo vamos puxar a primeira skin a tal link das 15 também tá aí na barra aí embaixo pra vocês trabalharem baixar skin original do do minecraft certo control mais você aumenta o zoom você vem arquivos aqui manda abrir o outro outro skin que a gente vai trabalhar a gente vai trabalhar a gente vai estar trabalhando com várias skins para pegar em partes esse do construtor que é uma que o monarque estava no modo de onde tem essa skin desse construtor a outra screen skin é a skin do caneda pra quem conhece o desenho akira sabe quem é o caneda e a outra skin abrir aqui é a skin do note que eu não sei de quem é mas eu acho até bem feitinho bem interessante a skin certo vocês podem observar que quando você abriu as skins foram abrindo janelas aqui na parte superior direito onde você clica lá onde você clica aparece cada uma delas de início a gente vai trabalhar dentro dessa skin original do minecraft então a gente seleciona ela aqui mas o que que a gente vai fazer a gente vai trabalhar em partes jack deixa eu explicar a gente vai usar essa primeira ferramenta da barra de ferramenta aqui do da parte esquerda superior é o retângulo de seleção você clica lá é o retângulo pontilhado que a gente vai fazer a gente vai pegar o que a gente a gente interessa na skin a gente vai primeiro pegar a calça desse último é desse último dessa última skin você pode selecionar a skin toda e depois remover o que você não quer ou simplesmente já selecionar a calça direto aqui e recortar somente o que você quer você tem que ter uma certa noção do que você está fazendo nesse caso que é bem simples eu quero só a calça dessa skin então clicando a primeira vez você arrasta e puxa até a área da calça certo que é na realidade é parte da calça somente isso aqui mais a cintura da calça que é parte de baixo como é que eu faço para selecionar essa cintura aqui embaixo vou apertar o control aí na cruzinha vai aparecer mais uma cruzinha de adição de soma e aí você vai poder adicionar a seleção beleza já peguei o que eu precisava nessa skin que é a calça vem editar botar copiar e a gente vai para a skin do nosso principal aqui você trabalha com áreas diferentes cada uma dessas é uma área diferente em gente presta atenção nisso a gente vai voltar para nossa skin principal que é a primeira que que é o boneco do minecraft vamos em editar e mandar colar em uma nova camada que ele vai fazer ele vai criar uma nova camada aqui na barra de camadas nessa caixinha aqui ele vai criar uma camada sobre a camada de plano de fundo que a camada do nosso boneco vocês vão ver que tem uma linha aqui em volta você pode apertar enter e ele já vai tirar essa seleção beleza já está certinho a gente já tem a calça do nosso boneco do minecraft certo é deixa eu tentar explicar toda a camada é como se fossem várias folhas de papéis o que é colorido na camada ela vai sobrepor a camada de baixo nesse caso a calça do minecraft original ele não vai apagar simplesmente vai ficar embaixo da camada da calça que a gente recortou olha aqui quando a gente clica nesse vizinho de seleção do lado ele tira a visualização e volta para o que era antes você clica novamente ele vem com a calça nova tá vendo tranquilo o que eu quero nesse esse skin é isso a calça somente a calça agora na skin do construtor pô bicho eu acho esse skin do consultor fantástico acho muito bem feito tudo então a gente vai fazer o seguinte vai clicar no consultor vem na ferramenta de seleção no retângulo seleciona a não quero a calça desculpa que a gente vai selecionar a roupa do skin certo olha a gente eu quero essa roupa eu quero os braços beleza selecionei mais do que eu precisava aperto alt o alto ele vai fazer o a cruzinha menos e você tira o que você não quer da seleção certo que nesse caso é essa parte da calça aqui que eu já peguei na outra seleção isso aqui e a pele também eu não quero essa parte da pele aqui também não quero essa parte aqui também não isso aqui também não aqui também não aqui também não opa os dedinhos também não já peguei tudo que eu quero e essa parte de baixo da calça que eu tenho na outra skin também não quero que já tem lá na outra skin essa primeira linha aqui de baixo não vou precisar que eu já tenho na outra skin e aqui do canto também não mesma coisa manda copiar vem pra skin que você quer e a gente manda criar uma nova camada colar em uma nova camada e ele vai colar aperta enter e ele já pois aqui a calça e cara eu fico meti um erro deixa eu tentar acertar aqui pra você tá vendo que aqui ficou a calça verde da skin do minecrest deixa eu tirar o fundo aqui tá vendo a gente já tem as calça a calça e a blusa certo a parte dos braços aqui também eu tô contando como blusa mas tem a parte da pele que ainda não foi adicionada a gente põe a skin do minecrest vai aparecer utilizando a pele do minecrest a gente pode terminar muito bem por aqui você já vai ter uma skin totalmente diferente do original então o que a gente vai precisar vai precisar da parte de cima da calça que eu não copiei que eu apertei enter aqui só pra poder tirar seleção porque na skin tava selecionando que é essa partezinha aqui ó eu não tinha copiado isso na outra deixa eu copiar aqui copiei a área que eu queria vem aqui e vou mandar adicionar vou clicar na camada da calça lá em cima tá vendo e vou mandar adicionar numa nova camada vou tirar a seleção das outras camadas a visualização e deixar somente as duas porque isso apertar enter para tirar a seleção porque eu quero fletar essas duas aqui que eu quero que elas fiquem na mesma camada então eu venho aqui na primeira camada da calça e clico nela e mando fletar com a de baixo e ele vai fletar somente as duas o restante que as camadas não ele vai fletar a primeira camada com a camada de baixo a camada selecionada com a camada que tá abaixo dela esse ícone aqui de baixo que é mesclar camada ele faz isso certo deixa eu apertar o ctrl z para vocês verem novamente eu só tenho as duas camadas selecionadas e a camada que eu quero fletar é essa que já tá selecionada com a de baixo aí você vem aqui e clica e ele fleta as duas eu vou mandar voltar a visualização da camada se eu quisesse eu podia parar aqui que aqui já tem uma esquina quase pronta vocês querem visualizar ela vou mostrar pra vocês eu vou mandar salvar com a extensão do próprio programa minha camada minha camada ô bichinho burro minha camada na área de trabalho pdn que a extensão do paint net certo que é o programa que a gente tá utilizando ele é bem estável é um programa bom pra ser feito algo nesse sentido ele tá até bem elaborado vamos abrir o outro programa aqui a gente vai no browsing e vamos ah não, calma, a gente tem que salvar em png deixa de ser burro né cara então vamos salvar em png que é a extensão do minecraft vamos salvar como na área de trabalho e a gente vem aqui em tipos que a extensão que a gente quer salvar a gente vai salvar em png salvando em png ele vai perguntar pra você se você quer fletar tá aqui a visualização dele você fala achatar você vai dizer que quer achatar né ele vai juntar todas as camadas você vai ver que tudo aqui mudou pra uma camada única então meu conselho é quando vocês forem salvar na extensão do paint net vocês tomem cuidado pra não salvar em cima do seu arquivo do paint net a gente fecha aqui vamos abrir no png cadê 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 minha canada png pronto a gente já tem uma skin diferente usando o colete do construtor mas a calça da outra skin a gente já tem algo bem diferente do que tava até que ficou legalzinho compôs bastante a ideia do personagem da gente fazer um personagem diferente que você não vai encontrar tão fácil no servidor quando você tiver no servidor algo seu bom ele já tá aberto aqui beleza tranquilo vamos voltar lá pro nosso programa eu vou fechar eu vou dar um um ctrl z pra tirar a opção de fletar porque quando ele salva e fleta ele junta e aí a gente volta pro que era antes faltou o que? a skin do caída nesse caso a gente vai selecionar a pele que na realidade é essa parte aqui mas os braços é bem pouco que eu tirei apertei errado aqui você vai no ctrl né e você adiciona a seleção e o alt você subtrai seleção como eu expliquei antes né o que você não interessa no no coisa você pressiona mantém pressionado o alt pra remover e o que você quer a mais você aperta o mantém o ctrl pressionado pra adicionar vem em copiar novamente a gente vai voltar pra camada do nosso primeiro boneco que na realidade é o boneco do minecraft como a pele vai ficar sobre todos eu vou clicar na primeira camada e vou mandar adicionar porque ele adiciona na camada de cima ele já criou aqui em cima ele sempre cria numa camada acima do que está selecionando aperta enter pra tirar a seleção e a gente já tem a camada a gente vai agora tirar aqui e você vai ver que ficou faltando alguns pontos de textura na pele ficaram alguns buracos que são nas mãos no pulso e no pescoço do boneco como eu não quero ter muito problema com isso a gente vai fazer o seguinte vamos tirar as outras camadas pra fazer algo bem rápido porque o tempo é curto a gente vai pegar a ferramenta de seleção nessa camada da pele que você acabou de puxar do caída seleciona aqui a barra a barrinha da pele faz o que a gente faz normalmente manda copiar e depois a gente cria uma nova camada e manda colar essa camada tá lá em editar colar em uma nova camada aí como a seleção já foi feita e já foi colada ele ficou com retângulo em volta a gente vai usar as teclas de seta do teclado pra descer essa camada pra onde está faltando que é aqui embaixo aperta enter beleza ficou perfeito mas você vai falar mas as camadas de pele são separadas vamos fazer o mesmo que a gente fez na outra a gente clica na camada principal e... mas sempre assim é uma camada sobre a outra tem que lembrar disso que nesse programa ele tem essa dificuldade ele mescla a camada de cima com a seguinte a de baixo então você tem que clicar nela e as duas camadas tem que estar em sequência a primeira e a segunda então essa de cima com a de baixo você clica esse botãozinho de mesclar camada vai mesclar as duas a gente já tem as duas mescladas vamos mostrar o restante das camadas beleza a gente já completou o pulso que faltava aqui embaixo ó tranquilo e o que a gente vai fazer a gente vem aqui no nosso conta gotas que o atalho dele é o K vamos selecionar uma cor porque ficou faltando algumas coisas aqui os dedinhos do boneco né e depois a gente vai ver que aqui embaixo na primária nas cores primárias nessa janelinha ele foi selecionado o tom de pele que a gente escolheu que é uma pele clarinha agora a gente vem aqui no lápis já na camada de pele do caído a gente vai preencher onde está faltando que aqui é no pescoço certo é... aqui essas duas de baixo eu também vou botar num tom mais claro aqui também vai ficar num tom mais claro e aqui eu vou fazer num tom mais escuro vou pegar aqui uma coloração um pouquinho mais escura do nosso personagem essa aqui tá boa ele pegou uma corzinha mais escurinha e vamos terminar de fazer a nossa nossa skin já tá preenchida gente olha que beleza ó você clica na última camada da skin original ele nem aparece porque era o que a gente precisava é o básico do básico certo? você pode mandar salvar pra não perder certo? a sua camada você manda salvar ele vai substituir o que já tava lá beleza a gente já tem ela toda bonitinha tranquila e se por agora vocês quiserem acrescentar alguma coisa vocês podem vir aqui adicionar uma nova camada nas janelas de camada tem um quadradinho com um mais verde você cria ela ele vai criar uma nova camada em branco sempre lembrando se você quer que fique sempre uma nova camada superior você tem que tá clicado na na camada que você quer que ele crie acima então eu como eu pus na última camada na primeira camada eu cliquei ele criou uma camada acima as vezes você quer desenhar sei lá você escolhe fazer uma cor verde mudar alguma coisa no boneco você cria uma camada em branco você não pintar nas camadas que você tem botar um olho verde no seu boneco de repente eu quero botar ou fazer um colar amarelo sabe no boneco alguma coisa assim isso aí vocês podem ir desenhando desse jeito utilizando o lápis aqui do lado que é o P e selecionando as cores se você quiser copiar a cor que já tem na skin claro que você vai ter que estar selecionada a skin da cor que você quer nesse caso se você quiser escolher o vermelho aqui você tem que vir na camada onde ela está e clicar com conta gotas que na realidade é a camada da blusa essa aqui de baixo e clicar com conta gotas que você vai selecionar a cor vermelha ou então vem aqui escolhe uma cor ou utiliza esse círculo para escolher uma cor mais ou menos do que você quer como eu não quero fazer nada disso não quero criar nada disso você pode deletar essa camada que você acabou de criar clicando nesse vermelho remover camada nesse x vermelho e aí a gente já tem uma nova camada já salvamos a camada então vamos salvar como para o nosso png que já fechou nossa camada então nesse caso a gente vem aqui nas extensões nos tipos troca para png e manda salvar ele vai perguntar se você quer substituir o que já tem você diz que sim pode achatar beleza não vou precisar mais usar o programa então eu posso fechá-lo e aqui a gente já tem ele já automaticamente já estava aberto então ele já fez para a gente a visualização da skin com a skin do caeda mais do construtor e aquela outra skin onde a gente pegou a calça a gente já tem um ficou meio meio boiolinho o cara né ficou meio esquisitinho mas isso vai da criatividade de cada um se não gostarem beleza e o programa esse programa é bem simples esse programa de visualização você aperta o botão direito no fundo você rotaciona o boneco e se você quiser mover algumas partes você pode vir aqui apertar com o botão direito e move as partes do boneco certo aqui tem umas visualizações de posições pré-definidas para você poder visualizar o boneco então é isso galera é um vídeo simples rápido é algo que vocês podem fazer tranquilamente eu não quero demorar muito porque eu tenho pouco tempo e a gente depois nos próximos vídeos vou voltar às minhas aventuras e se vocês gostarem do tutorial dá um joinha é algo diferente algo que para facilitar a vida de vocês e até a próxima galera